Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra ir Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Terei assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremi assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremi assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim